O Alex, o de teste da Brisa tá lá de novo, tá lá, tá lá. É então, por isso que eu tô querendo esperar ele, pra ver se eu pego ele, pra ver se eu ando nele. É que o ruim é esse carro tá atrapalhando aqui, ó, tá vendo? Se não fosse esse carro aí, os caras podiam estacionar de boa aí. Faz tempo que esse carro tá aí, desde que a gente chegou ali, tá aí. E aí, ó, aí o Milênio 13 teste da Brisa vindo aí, ó. É que o sol tá batendo aqui, eu peço desculpa pelo sol batendo em cima, ó, lá, ó. É que o Alex vai ter que ir do outro lado, porque o sol tá batendo, ó. Não tem como. Parece que o sol tá batendo forte. E aí, ó. É, ó. Obrigado.